Viemos aqui conhecer a Cachoeira do Mutum em Presidente Figueiredo. Uma trilha super fácil e uma cachoeira deliciosa. Se você quer ver como está sendo esse passeio, fica aqui com a gente. Saímos de lá da Cachoeira da Pedra Furada, de lá a gente pegou um pouquinho de estrada. Depois a gente chegou aqui onde fica a Cachoeira do Mutum. Aí a gente pagou uma taxa de entrada de R$15,00 por pessoa. Mas isso aqui a gente não precisou se preocupar porque já está incluído no nosso pacote que a gente fechou com a iguana. Vou deixar aqui as informações sobre o pacote que a gente fechou, como é que você pode falar com a iguana. Também nosso cupom de desconto. E agora a gente chegou aqui no último estacionamento. A gente antes teve que enfrentar uma estrada de terra de 6km para chegar até aqui. Mas estava bem lameado, então foi cerca de uns 20 minutos para chegar até esse ponto do estacionamento. E agora a gente vai começar a aproveitar a Cachoeira, vai andar até lá. O Gui estava falando para a gente que antigamente, até o início de 2019, as pessoas vinham para cá a pé, esses 6km. Tipo o que a gente fez mais cedo também, lá na Cachoeira da Neblina. Agora a gente tem esse privilégio de poder fazer esse roteiro todo aí de carro. Então vamos lá conhecer a Cachoeira que eu estou bem curioso. Vamos lá. Vamos lá. Pegamos aqui no Montu, né? A gente pegou a trilhazinha rápida, lá dos estacionamentos. Aqui atrás está o rio, que vocês conseguem ver, né? E ali, onde a água está mais mexida, onde ficam os famosos buracos, né? A galera mergulha e tudo mais. Só que, infelizmente, a gente deu um pouquinho de ataque e está chovendo mais do que comum na região. Então os buracos não estão tão aparentes, né? O rio está um pouquinho mais alto, então a água está passando por cima dele, então não está dando para ver tão bem. Enfim, mais um motivo para a gente voltar outra vez e agora a gente vai seguir em direção à queda d'água da Cachoeira do Mutum. A gente está aqui do rio e vamos lá para a queda d'água. Música Chegamos aqui na Cachoeira do Mutum. Está um pouquinho cheio para o horário. Achei que a sala ficaria mais vazia, mas também vai até domingo, né? O dia que o pessoal tem para aproveitar a natureza. Não vai todo mundo para as férias como a gente. E ali atrás está a queda. Bem forte. Bem imponente. Música 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 É, eu particularmente não sou muito fã disso. É, mas tem quem gosta, então... Sim, é. Aí é que nem aqui é uma corda nessa vara. Sim, a corda delimita o espaço que a gente pode usar, porque como a água não corre, pode correr, né, fogamento, é um perigoso. A gente não tem um espaço aqui que a gente pode explorar bastante. Tem algumas partes aqui também que a água fica mais ou menos, não, tudo joelho, da canela, no máximo aqui até a altura onde a gente tá, né? E aí tem até uma praia, então ótimo pra fazer criança também. A entrada ali é proibida. A água é muito forte, então pode ocorrer acidente. Mas o dia mesmo explicou pra gente que há tempo atrás 4 pessoas morreram porque ficaram presos aí no rio é moinho embaixo da queda d'água. Então é onde tem a corda, é o nosso limite, a gente veio aqui, tá apreciando a queda d'água e agora tá aproveitando aqui, a piscininha natural. Sabe aquelas piscinas de atuais famosas do Motu? A gente tá aqui nelas. Tá aqui, olha só, a água tá muito feia, então ali tem um buraco, aqui tem um buraco, ali ó, do outro lado, ó. Mas não tá dando pra entrar porque a água tá bem forte e o nível do rio tá bem alto. Só em época de seca, né, Vene? Só em época de seca. E esse ano ainda foi atípico, né, que mesmo na época de seca... Choveu mais do que o comum, né? Tanto que nos lugares quente foi, todo mundo tava falando que a água tava mais alta do que o normal, porque choveu muito mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto